Quer saber como você também pode definir os rumos da psicologia no Brasil? Vem aí o 11º Congresso Nacional da Psicologia, o CNP. As diretrizes do Sistema Conselhos de Psicologia são definidas a cada três anos no CNP, que discute e delibera as políticas prioritárias da nossa categoria. É do CNP que resulta o Caderno de Deliberações, documento que indica diretrizes para as gestões que serão eleitas para o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, e para os Conselhos Regionais de Psicologia, os CRPs, em 2022. O tema desta edição do CNP é o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. Fruto de uma construção coletiva e democrática, o processo do CNP tem quatro etapas. Os eventos preparatórios, onde as psicólogas e psicólogos constroem as propostas regionais e nacionais para os pré-coreps, onde essas propostas são votadas. Pré-coreps, onde são apreciadas as propostas dos eventos preparatórios, são produzidas novas propostas e são eleitos delegadas e delegados para os coreps. Os congressos regionais, os coreps, onde as propostas de cada estado são finalmente votadas e aprovadas para a etapa nacional, que é o 11º Congresso Nacional da Psicologia em Brasília. Mas, atenção! Os eventos já estão acontecendo. Psicólogas, psicólogos e estudantes de psicologia de todo o país já podem participar. Antes de contribuir, conheça os eixos do 11º CNP. Organização Democrática e Participativa do Sistema Conselhos no Enfrentamento da Pandemia. Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas. O Fazer Ético e Científico da Psicologia no Trabalho em Saúde Mental. Acesse o site e contribua para a psicologia que queremos. cnp.cfp.org.br